A energia hidrelétrica é a eletricidade gerada através da força das águas e é nossa principal fonte de energia. Por meio das chuvas, as hidrelétricas transformam água em eletricidade. Por isso, quando há escassez de chuvas, as contas de luz aumentam. Além de agradecer as chuvas, temos que nos esforçar para diminuir o consumo de energia e basta medidas simples. Veja se a borracha da geladeira está gasta e faça a troca quando necessário. Tire os aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem ligados. Aproveite a luz do dia, deixe cortinas e janelas abertas. Troque as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas LED. A TV LED apoia o meio ambiente. O O O O S S K A O O J O.